e muito boa tarde orelhas secas de plantão nossos nossos orelhas secas aí do outro lado da telinha aí ela garimpa é aliás toda segunda-feira geralmente segunda eu sempre vou eu sempre eu sempre tem a manide no ferro velho uma vez por semana garimpar lá ver que que tem lá de novidade eu adoro fazer isso é bom demais e ontem onde eu tive lá e aí eu tive lá no ferro velho e fuçando lá na vez achava alguma coisa interessante aí eu olhei dentro de uma lata lá e achei isso aqui uma um vocalizador de câmara de ar é um vocalizador de câmara de ar que é o suporte da luzinha tá tá praticamente montado e tá faltando o reparo em aqui ó o reparo zinho aqui faltando a lampinha eu trouxe ele testei tá funcionando tá esquentando perfeitamente e paguei paguei mixaria nisso aqui bem baratinho paguei cinco seis reais no seu e pronto aí uma parte importante eu já já consegui que foi o negócio que de voo de vulcanizar e daí daí matutei fiquei matutando pensar numa forma de tá fazendo de tá desenvolvendo um vulcanizador com isso aqui já arrumei uma parte importante é comprei o reparo dele a tampinha tipo aqui comprei a lampinha que raio ao vivo vou cortar a gravação depois eu continuo que tá chovendo muito aqui deu um lasca de um raio Então gente dando seguimento nosso vídeozinho aqui eu tava gravando aí tava chovendo uma chuvinha fininha de repente mas deu um deu um estrondo dá para ver o teu clarão aí no vídeo inclusive eu não vou nem cortar eu gosto quando quando acontece essas coisas assim bem legal a gente coisa que a gente não planeja fazer e de repente acontece igual eu tô fazendo alguma coisa aqui eu vou gravar um vídeo aí eu de repente eu vou lá me deixa com um negócio de de repente eu tomo um choque eu não tava planejado não foi mesmo coisa do o caso do raio aí que não tava planejado e acabou saindo aí no vídeo mas é que eu tava falando aí eu tô olhando lá no ferro velho lá precisava da ideia já para gente fazer o fazer a base do 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 nosso nosso vulcanizador aí andando lá eu encontrei aqui usar que sabe que usar que de roda de caminhão aquele que usar que coloca-se no pneu do caminhão na roda que lá um aço bruto cara um ferro muito resistente e ele já vem cortado do lado já ele é aberto para facilitar lá que que eu peguei trouxe um arco daquele lado cortei ele soldei ele no outro aqui na verdade só pontiei aí depois eu solto direito aqui ficou bem legal soldei um outro aqui ó e aí deu um aqui pra você certinho vai ficar desse jeito aqui depois eu vou vou tá soldando a base aqui zinha pra gente tá encaixando o negócio de vulcanizar ali a resulta onde aquece ali para tá vulcanizando fazer o a outra parte com a barra roscada tem esse esse negocinho que é tipo uma franjezinha que eu trouxe do ferro velho também que a gente está colocando vai ficar mais ou menos esse tipo aqui o nosso vulcanizador vai ficar legal vou soldar fazer a base dele certinho aí e vou gravar só dois vídeos gravar esse primeiro agora que eu tô gravando agora essa primeira etapa e depois eu vou tá aí vou tá gravando o outro já mostrando a máquina pronta aí como eu já falei pessoal aí só já sabe que eu não tenho hábito de gravar vídeo de soldando passo a passo certinho porque a internet aqui não ajuda e celular também não tem muita memória então esse é a ideia que eu tive foi isso aqui ó olha que legal ó super reforçado pesado pra caramba isso aqui uma peça bruta aí feita aí de uma forma simples sem dar muito trabalho já encurvado já a gente vai ter que fazer só a pazinha dele e então é isso aí eu não deixo de se inscrever no nosso canal não depois eu vou tá gravando aí tá gravando a segunda e última parte aqui desse vídeo aqui tá mostrando as etapas eu vou gravar um vídeo mais completo aí com as etapas o último vídeo gravei mais completa e mostrando o pessoal aí cada detalhezinho aqui é isso aí tchau vou ser um vídeozinho por aqui porque tá chovendo ainda não dá outro raio aqui eu morro de medo eu vou acabar vou acabar me cagando aqui eu não tomei um susto tchau gente